Não tem games de volta e galera dessa vez vem trazendo mais um vídeo de MyClub E antes de começar o vídeo eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball O melhor aplicativo de futebol Clique aí no primeiro link da descrição e baixem lá tanto pra iOS como pra Android Então baixe que o negócio é demais, beleza curiosidade? Então vamos para o vídeo de MyClub agora! Então curiosidade, vem um empresário muito da hora agora Vem um empresário muito da hora Eu estou vendo gente tirando o Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador Então vamos ver o que a gente vai conseguir nessa bagaça, tá ligado? Porque a gente sempre dá o azar de tirar uns caras nada a ver as vezes Vamos ver se agora a gente vai dar bom O nome desse empresário agora é Play is Believing Que eu acho que é jogar e acreditar Eu acho que é isso mano, eu não quero acreditar Eu sei que essa campanha velho, se a gente ficar todos os dias logando a gente vai ganhar um empresário Isso aí, um empresário de bola silver né Level 1, que na bola silver a gente pode conseguir bola preta Mas tem mais bola prata do que as pretas né E vamos ver o que a gente tem de competições O que a gente ganhou aqui, caixa de entrada Ô louco bicho, eles deram mano Eles deram empresário Pera aí, pera aí, pera aí, vamos pro parties aí Vamos ver se a gente, né Se a gente tem uma partidinha aqui da hora pra jogar Se tem uma copa online da hora Vamos ver o que temos aqui Ó, co-op Co-op challenge é da hora mano Mas o que ganha, será que é empresário? Eu quero empresário agora De momento assim eu quero empresário Aham, tá Ó maluco, quero saber o que ganha Vamos voltar lá então pra ver qual é que é Tomara que ganha um empresário aí mano Um legend Aham, novidades Online Vamos ver Detalhes da competição Ó, ganhou o legend italiano Italiano, ó mano Não, da hora Vamos jogar, vamos jogar sim E depois que a gente terminar essa partida Que com certeza a gente vai ganhar Tenho certeza disso A gente vai ganhar essa partida aqui E vamos abrir depois Eu nem vi quantas partidas eram Mas eu acho que é uma só Então o nosso time é esse aí Guerreiros de Cristo Da hora Gostei do nome Sensacional E o nosso time tá bom, véi Ó, os caras tem Nossa Opa Eu tava olhando pra aquele lá, véi Aí tinha o Canelinha FC na verdade A gente não é o Guerreiros de Cristo não Queria ser do Guerreiro de Cristo, né cara Olha lá, mano Messi 100, véi Não é a gente que troca o time Pelo menos a gente tem Messi, Cristiano Ronaldo E Salah no ataque A gente tem Denilson ali também, véi Ô, bota o Denilson ali, rapaz Pô Suárez 94 Temos zaga Temos goleiro Tá bom, véi Gostei do nosso time Dá pra ganhar Dá pra ganhar Vamos tentar, né Vamos tentar aí que eu acho que vai dar bom Bora pra Pelota então, véi Ih, os uniformes não sei não, hein Eu sou quem, mano? Eu sou o Laranja Beleza Vamos tocar aí embaixo Salazinho ali, ó Salah, mano Boa, garoto Cruzamento Baixo Uh Começamos bem, hein Começamos Legal Olha aí pro CR7 Tentei cortar Não rolou, véi Tá meio confuso esse uniforme, véi Pouca coisa, mas tá Agora Agora tenta o lançamento Dorei que não ia dar, mas deu Boa CR7 Canetovski, véi Aff Porra, mano Não, viaja Assim Não, 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 não Boa Putz, errou, véi Erramos Lavando Nossa Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Vindo sozinho Ah, errei muito ali, mano Boa E esse é o jogo que eu gosto Troca de bola Troca de posição Troca de 10 É um diálogo Bacana de ver Eu acho que é a maneira que eles encontraram de abrir os espaços Na defesa do adversário E não de necessariamente explorar Boa Salazinho, mito Vamos Boa Volta pra área Volta pra área Só volta pra área, maluco Maluco, eles tinham que liberar o microfone, véi Pra gente conseguir falar com os malucos Não Droga, mano Droga, velho Perdemos gol, nada a ver, velho Tomamos esse Vamos, cara O Messi Correu, correu E não conseguiu realizar nada Tentou a bola enfiada Boa Vamos Não acredito Bola enfiada entre a marcação Vamos Salazinho ali, ó Cara, toca essa bola, maluco Fome Foi pra disputa no mano a mano Mas não deu em nada Lá em cima Toca essa bola, maluco Meu, não tô acreditando nisso, véi Não tô acreditando nisso, cara Não tocaram a bola, mano Pelo amor de Deus, cara Não, não é possível isso Ah, não É, não Não, não Vamos tomar o gol agora Por causa deles Boa Toca essa bola Vamos, ó Toca aqui, maluco Que velho Tu tá com o zagueiro, velho Ah, mano Os caras Não, cara Ah, velho Isso que é o problema do co-op, né, mano Cada louco aí Que, meu Deus, véi Botei pra frente Louco Tô viajando na batatinha Não, 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 não Pelo amor de Deus Desconectaram O que que houve? Pelo menos a gente ganhou O que que aconteceu? Ah, beleza Desconectaram, mano E acabou a vitória pra mim É isso mesmo? A vitória foi pra gente Ah, maluco Olha Nunca critiquei, Konami Nunca critiquei Ah, mano Que legal, mano Ah, perdi dois a zero Mas quem Quem disse que eu perdi? Ninguém, velho Eu ganhei, velho Eu ganhei Ah, pelo amor de Deus, cara Jogar com aqueles Dois malucos lá Tinha que ter sido Uma vitória mesmo, né Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Cara, então vamos fazer o Pequiopeline Agora, daquele jeito Maroto Vamos ver o que que vem de bom Vou até vender uns olheiros aqui Pra tentar fazer um Pequiopeline A mais Então vamos ver o que que vai vir de bom Nessa bagachinha aqui, né Ah, tentar vender aqui Opa, não é isso aqui que vai vender não É olheiros Vamos vender olheiros Pra conseguir uma graninha Da hora Ah, onde é que são os olheiros mesmo? Que eu até esqueci Opa, olheiros Ah, vender olheiros Ah, eu tenho um de Um, dois, cinco estrelas Tenho dois de cinco estrelas Oh, três de cinco estrelas Opa, eu vou tentar rodar Aqueles lá também, velho Eu não sabia que eu tinha Três de cinco estrelas Capaz de conseguir O coisa ali, mano Consegui o Messi De repente O Messi não O Coutinho Mas tem cinco estrelas Só ver Opa, não vi Tem cinco estrelas Da Espanha lá, mano Da Liga Espanhola Na verdade Eu vou ver o que a gente Pode conseguir Da hora, velho Vender tudo isso aqui Opa, não Cinco estrelas Eu não vou vender, não Quatro estrelas Eu vou dar um desconto Boa, dez mil GP Velho, se eu botar Não vou vender Vou botar pra tentar contratar Vamos tentar começar Pelos Olheiros Entre vinte e cinco E vinte e nove anos Ó, tem Neymar Tem Neymar aí Ponta esquerda Neymar Ó Neymar Hazard Cara, se eu conseguir O Neymar Isso aqui Aí Liga Espanhola Daí já quebra Daí vai dar Coutinho Não Vou te Tirar isso aqui Mano, olha 160 jogadores Nossa É, mas 0.8 Pra conseguir É E se eu botar Liga Espanhola É, aumenta a possibilidade De conseguir uma bola preta Mas Tem menos 60 160 jogadores Aqui são quantos Nove É, mas É arriscado Ai, ai, ai Agora E se eu conseguisse Um Ah, eu podia tentar Contratar, né Velho Pegar o Neymar Sabe como Contratar um Leilão Podia pegar A do PSG Vocês tem Tipo de olheiro Tem de clube Ó, clube Bota a PSG Mano PSG É, ponta esquerda Tá certo Basta Pegasse um Olheiro Aqui do PSG Isso aí Não, 5 estrelas, né Mano Só assim Ô, louco Aqui é 29 Nossa Não vai dar não Isso aí é ruim, né Dá um lance de 4 mil, velho Azar Mas não vai Não vai rolar, né Tô ligado Tô ligado Que não vai rolar Mas é isso aí, cara Enquanto isso Vamos tentar rodar A roleta aqui Ahn Pra ver Que a gente consegue Primeiramente A gente tem esses daqui, né Mano Receber tudo Beleza Recebemos Agora vamos para A roleta Não é roleta Não existe mais roleta É uma roleta oculta Na verdade, né Vamos nos empresários Então Ahn Empresário especial Com certeza A gente tem Opa A gente tem das moedas Também, velho Do Liverpool Só que não é Não é um bicho Players of the Week O que a gente tem No Players of the Week Aqui Vamos ver o que a gente tem No Players of the Week Thiago Silva Dizer É Mais ou menos Mais ou menos Não gastaria aqui, não Vamos no Players E Players Is believing 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 Vamos nesse aqui, então, velho Lista de alvos Mano O Ronaldinho Gaúcho Tá aqui O Ronaldinho Mano Eu quero esse maluco Tanto, velho Nenhum PES Eu consegui Só no Mobile Mas nenhum outro PES Eu consegui, velho O Ronaldinho Eu queria muito ele no console Você não tem ideia de como, velho Então, gurizada Fazem força aí Sei que o vídeo é gravado Mas fazem força de qualquer forma Vem, Ronaldinho Vem, Ronaldinho Gaúcho Nem sei de qual Que ele pode aparecer aqui Pistália Ele jogou no Milan, né Preta Mas não é ele O terceiro de Milão É o Icardi Parece o Icardi Pra tatuagem, né É Icardi Camisa 9 Não precisava No seu trovante Como o Icardi, né Vai, dá mais 80, né Véi Level 1 Nossa Não precisava do Icardi mesmo Tá maluco Sacanagem Sacra Neiges Vamos nesse aqui Que pode vir nesse aqui Ah, esse aqui não pode vir O Ronaldinho Mas se vier o Neymar Ou o Messi Eu também já fico feliz, né Mas já caiu os Butchard, né Já caiu os Butchard Porque o Ronaldinho É sempre um sonho Inalcançável Então Vamos que vamos Ó, da França Vem Neymar Vem Neymar Nunca critiquei Bola prata Ah, é sim Claro Vai vir Neymar Aham Vai sonhando, Marlon Vai sonhando Carte do colecionador, então Vou na Carte do colecionador Opa, a gente tem um nesse aqui A gente tem um nesse aqui também Boa O que pode vir aqui na lista de alvos Tem Ronaldinho? Tem Ronaldinho, mano Tem Ronaldinho nesse aqui Vem que vem Velho, é agora que vai vir o senhor Ronaldinho Gaúcho É agora Vocês não acreditam? Eu acredito E vocês não acreditam? Vamos acreditar Vem Ronaldinho Vem Ronaldinho Gaúcho Vem Ronaldinho Gaúcho Não é Ronaldinho, é Bolinha dorada Quem é o cara? Radu Ah, Konami Radu, mano Radu Radu quem? Radu Vamos, cara Vamos no 25 mil aqui Nossa última esperança, né Então Konami, nunca critiquei Konami Ah, França, velho Pode vir o Neymar, então, né Tem o Neymar pra nós Preta Esquerda Canhoto Tchego Silva Di Maria Di Maria Di Maria Tá bom Tá bom Não vou ficar triste Porra, Di Maria, caralho Né? Mas Eu queria Ronaldinho Gaúcho E o quadrado também, mano Ó, quadradinho Quadradinho serve, velho De vez em quando ali, tá ligado? Ah, mano Eu fiquei triste, na moral Na moral mesmo Fiquei boladão, velho Fiquei boladão Queria o Ronaldinho Fiquei mal tristão Será que é um chuto balde Tento contratar o olheiro ali mesmo, velho? Sem tentar conseguir aquela Ah, mano Acho que eu vou tentar, velho Na moral Se eu tirar, mano Deixa eu ver uma coisa aqui Remover esse espaço Se eu botar só a Liga Espanhola aqui É, dá 559 jogadores, né? Mas tem o Messi Tem o Modric Se eu botar aqui na Liga Espanhola 25 a 29 anos Já cai bastante também Ai, maluco E se eu botar só a ponta esquerda Tem o Cristiano Ronaldo também Neymar Reus Mano, e se eu botar aqui, ó Olha, velho Pá, vai se ver o Hazard ou o Neymar Cara, eu tô nem aí Azar Vamos solicitar Tô nem aí, eu tô bem louco Vai vim Vai vim o Neymar, mano Vai vim o Neymar Porque eu tô ligado Que vai vim o Neymar É da França É da França, não é? É da França Meu Deus do céu Vem, Neymarzinho Cara, é triste É triste demais, mano É triste demais Gastei o bagulho, não acredito Nem acredito Na moral Vou botar Liga Espanhola aqui então Azar Agora eu chutei o balde Velocidade Tô nem aí Barbaridade Cruz 25 a 29 anos Que horror Que horror Agora eu chutei o balde Total aqui, mano Azar Tô nem aí Vai vir o Morata agora Porque eu quero o Morata É o Morata que eu preciso Pro meu time É o Morata Vou colocar ele no lugar Do Cristiano Ronaldo É o Morata O cara do meu time, mano Vai vir o Morata agora No bagulho Porque eu quero ele Ele vai vir Uma bola bronze Uma bola bronze Mano Mano, nunca mais roda Esse zoleiro, cara Não vem nada Que presta, tá ligado? Nada que presta Quatro estrelas de novo, ó Pode vir o Hulk E o Falcão Cara, eu gostaria do Hulk aqui, mano Seria um belo reserva O Hulk Vem Hulk Vem Hulk Vem Hulk Gritando Muito que a torcida Ficou muito feliz Com a contratação Daquele maluco ali Ah, rapaz Agulhizada O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram MarlonTG E também não se esqueçam de Seguir Se inscrever aqui no canal, né? E ativar o sininho E deixar aquele gostei Da hora Beleza, agulhizada? Falou Forte abraço a todos Nós vemos no próximo vídeo Fui! Fui!